Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, gente, vamos falar o nosso assunto, os tetrápodes. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, os tetrápodes, entre os três, tetrápodes, como já tinha dito, são do grupo tetrápoda, constituem a superclasse de vertebrados fechais, possíveis de quatro membros, os tetrápodes envolvidos nos feitos da ladeira ovada, há cerca de 390 milhões de anos, que é um devoniano, e quando o ambiente tem reto, usa-se este termo, ou a expressão de carros, para designar os animais que apoiam os quatro membros do solo, para derrocarem em contrapossão aos animais, que normalmente apoiam apenas dois, um homem, e que são chamados bípedes. Nota-se que, porém, existe uma nuance no secretário dos tetrápodes, entre o tetrápode do greco e quadrúpede do latim, com o mesmo significado etimológico da passagem. O conceito de tetrápoda inclui todas as aves, as asas, são os membros anteriores, enquanto que quadrúpede de nevitaço, não se aplica às asas, não são patas. Além disso, embora os seres humanos, por exemplo, possam encontrar-se os quatro membros, em teoria, os membros adaptados à parte das múltiplas, dado que as terras são razoavelmente ruins, no entanto, os múltiplas também são consideradas tetrápodas. As serpentes, apesar que não possuírem membros, são tetrápodas, mas são membros, ou seja, o processo de regressão, que foram perdidos, mas como pertencem ao grupo dos retrasauros, são descendentes do tetrápodas. A biodiversidade, esse é prazo das complementares das espécies de vertebrados conhecidas, e a apresentação enorme de diversidade porfológica, comportamental e ecológica, ocupando diversos ambientes do planeta. E eles estão incluindo quatro grupos atuais, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ao longo dos milhões de anos, a biodiversidade que amplica, e como o tetrápodo em geral, é crescido potencialmente, mais de 5 mil espécies que vivem hoje, e se devem ter muito grupo ancestral do início nevoniano. No entanto, esse processo de diversificação foi pernubrido, pelo menos algumas vezes, por grandes crises biológicas, e complementos de extinção do primeiro e azul, e pelo menos acertou a minhota. A conclusão global da biodiversidade foi impulsionada principalmente por anfíbios do paleozoico, denominado por répteis do mesozoico, e ampliada pelo crescimento do clusivo de árvores e mamíferos do cenozoico. Existe um grande número de espécies conhecidas, chegando atualmente a um total de 15 mil, e o Brasil apresenta grande riqueza de espécies, estando em alto funcionamento de ranking de biodiversidade, como listado na tabela baixo, no mesmo tempo, que nove espécies são descritas. Uma quantidade considerável delas está ameaçando a extinção, segundo a lista vermelha de US e UCM de 2014, também apresentada na tabela. O grupo tetrápoda inclui todos os artebrados, técnicos do riozoicídos. O estudo indica que tem o riozo de Coreia, há quase 100 milhões de anos, e na partir de meses roubados, incluído os outros com o tetrápodo do estado de Sarkozy e Rio, devido a falta de evidência indicativa em que os primeiros tetrápodos teriam capacidade de movimento terrestre, que se considera que os mesmos andavam na água rata. A mudança de plano corporal que permitiu aos animais a capacidade de conviver em terra, negociado com a maior mudança evolutiva, e também uma das melhores resultados, graças a Deus, que foi grande quantidade de pontos que estão encontrados. no final do século XVII, e boa análise hoje em dia, muitos grupos já foram colocados por uma dessas necessidades de Sarkozy, desde a transcomenda do Sarkozy, mas não mentira, mas mentira-se que seja o Péu de Sarkozy e Galhães, também conhecido como Vander e Tíger, e ele é louco de Sarkozy, e dentro das características que a gente não tenta mudar, há uma presença que a gente conhece hoje como o pescoço que resulta na ausência dos pontos de convivência que era, ele disse que fala sobre o estatal do crânio, a necessidade agora do tronco de um homem, ao comparar com o testar onde se o cega, a travada de um corpo com o perigoso da forma de um selo e a proporção anterior do trono, elevada, a parte do traseiro se arrastando para trás, graças aos seus membros anteriores, em robustas com o estatular. Além disso, a presença de um padrão nos ossos do terra do crânio e a presença de uma catefada sobre a pele rígida e de uma força sobre a poça que pode ter um estúdio ou um espinho de origem. As referências usadas como baseadas as aldeias de Jacques Galtier, a ideia de Jacques Galtier é referência em várias ideologias de vertebrados, do que mesmo ter as aldeias como uma derivada de tráfas de vertidas, enquanto o vazio está com o entrega e que eu tenho a ideia de que está considerado como o estado de tráfas de o marfão de tráfas de o paréuzaico, o sábio mais antigo do momento até o momento, de 30 milhões de anos de tritoniano, registrado por rastros de casa da Polônia, o sábio de parte da e o mais antigo de tráfas de tritoniano, aproximadamente 30 milhões de anos, de tritoniano, de tritoniano, de tritoniano, o que está fazendo as carregadas, pela apresentação de tritoniano, de tritoniano, de tritoniano, de bruxo, de tritoniano, e o tritoniano, de tritoniano, de tritoniano, E isso marcou uma pausa nos exercícios. E, Flotiano, aqui nos setóculos, que eram semelhantes da equilíbrio. E, Flotiano, aqui nos setóculos, que eram semelhantes da equilíbrio. Mais de 10 milhões de anos depois. Carbonífero. Durante o início do carbonífero, o número de títulos de mãos e pés nos setróculos foi padronizado para o máximo 5. Os que tinham mais foram estímulos. Eles se invadiraram no intertáculo de agilíbrio. Os anfíbios modernos são derivados dos Lepospondílios ou dos Lepospondílios. Ou dos dois. Enquanto as amniotas, répteis, mamíferos e parênteses. E isso, provavelmente, do Antropossauria. Os primeiros amniotas são mais conhecidos. A primeira parte do carbonífero sardinho. Os anfíbios retornaram para a água para a reprodução dos ovos de amniotas. Possui uma membrana que garante a troca azosa fora da água. E, portanto, pode ser deposada na terra. Amfíbios e amniotas foram afetados pelo colapso da floresta tropical de Carboniforme. Esse foi o evento da extinção do Rio de Janeiro. O sub-colapso era um sistema vital. Deslocou a diversidade e abundância de grandes grupos. Os amniotas eram mais adequados em novas condições. E invadiram nossos nichos ecológicos. Começaram a diversificar a solução. A deslocidade de plantas e os detrápoles. Antes limitados a incêndio de pêsseis. Terminando. Havia dois importantes graves amniotas. O sauroxida. E o sinacida. E essas últimas foram os animais do Permiano. Mais importantes e bem seguidos. Ao final do Permiano. Uma grande rotatividade na rola durante o evento da extinção. O Permiano criáxico. Houve uma perda prolongada de espécies. Dependendo. Múltiplos pulsos. Múltiplos pulsos. Extinções. Muitos dos grupos da ontem. Grandes e diversos. Foram bastante. Segundo. Múltiplos pulsos. Múltiplos pulsos. O deserto de salderra. Estava se liberando às infeções caminhando. Animais visualizados. Que se formavam a um sistema. De alta biodiversidade e complexidade. E as animais complexas. E eles. Com uma variedade de risco. Demoravam muito. para se recuperar. As pesquisas atuais indicam que essa longa recuperação foi devida a acessível a zonas de extinção e a promulgar uma extensão para o organismo que continuaram em sucesso. Indicam também que a recuperação não começou até o início de sucesso médio, há quase 5 milhões de anos após a extinção. O pequeno grupo de retes, onde a pesquisa começaram a superar todas as crianças, notávelmente os dinossauros, no final do mesozoico, os grandes grupos de labirintos que surgiram no meio do mesozoico, como tem em nosso modelo, e as fímias semelhantes à época. Tinha sido um dos grupos, principalmente, atuais sauropecidas, que é bom, durante o mesozoico, com as árvores surgindo no espaço, ao contrário que ele fazia os dinossauros. Muitos grupos de sauropecidas, como lá, no, 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 tia, e nero, séculos, e antes de ter uma falta de refe, dominante do perniano, também distribuído durante o mesozoico. Durante o criácio, e no entanto, o grupo de sinodontia, de origem táxi, nesse mês de mim, a malha, para ver outra vez o mesozoico, para depois diversificar durante o mesozoico. Se você gosta do nosso modelo, deixa seu like, curta, compartilhe, e vamos continuar, sempre, buscando a informação correta, seja onde ela estiver, e de forma consciente. Um grande abraço a todos, e estamos juntos, pela propagação, do conhecimento. Viva a ciência e a razão! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto